Chegamos no mercado da bola, os times baianos estão contratando, estão investindo pra temporada de 2020 É, vamos começar com o Esporte Clube Bahia? Vamos conversar? O Bahia anunciou o jogador Rossi, ex Vasco da Gama, lembrando que o Rossi joga muito mano O Rossi, esse cidadão que tá aparecendo aí na tela, o Rossi joga muito, vem pra ajudar o Bahia muito Eu gostei dessa contratação, gostei da contratação do Esporte Clube Bahia O Rossi é um jogador muito bom mano, muito bom mesmo E é um investimento legal aí do Esporte Clube Bahia contratando o jogador Rossi Então o Bahia anunciou Rossi pra temporada 2020 E 20, campeonato baiano tá chegando gente, tá chegando, dia 15 já tem Vitória e Jacobina E aí então você não vai perder nada aqui no canal E o Vitória também anunciou o jogador Viu o Bahia contratando e disse, olha, vamos ganhar a rivalidade, contrate o Rossi que eu vou contratar um atacante aqui E contratou, sabe quem? O Vitória contratou o Vico mano E quem é Vico velho? Vico é jogador do Grêmio, jogou a última temporada pela Ponte Preta E chegou pro Vitória pra resolver o problema do ataque Vico é esse rapaz aí velho O Vico mano, faz muitos gols de bicicleta em treinamento No Grêmio, alguns treinos, alguns vídeos começaram a circular Ele fazendo gols de bicicleta no time do Grêmio Ou seja, o Vitória contrata o Vico pra mudar a situação de 2019, né? Tinha o Asselmo Ramon, o Asselmo Ramon não brilhou Não brilhou no time do Vitória em 2019 Então pra 2020 o Vitória traz mais um atacante chamado o Vico E vamos ver como esse garoto vai sair Vai se sair no Esporte Clube Vitória no Rubro Negro Baiano A expectativa do torcedor é muito boa pra esse jogador E vamos ver se realmente o Vitória acertou nessa contratação Mas você aí, torcedor do Bahia, torcedor do Vitória Deixa o teu comentário O que você achou das contratações aí citadas no vídeo E não esquece, dia 15 tem Campeonato Baiano Aqui na live do Zé do Radinho Vitória e Jacobina Direto de lá, hein? Direto de lá, é? Tamo junto, deixa o like, se inscreve no canal E comenta, o teu comentário é importante Eu sou o Zé do Radinho trazendo as notícias do Bavi pra você, hein?